Olá, Vaga Iluminados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Death's Door. A gente vai continuar a nossa aventura aqui, porém eu vou dar uma fuçada para o lado esquerdo, que a gente não foi ainda, para ver o que temos de novidade antes de continuar, tá? No caso aqui, é esse lado esquerdo, tá galera? Porque a gente volta lá do começo, quando a gente morre. Então, assim, a gente estava aqui, né? Ai, por que eu fui mostrar? Aê! 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 Meu Deus, que doideira! Ah, pegou! Ah, não, véi! Nossa, quase que eu tomo, hein? Tá, fui bestona, tomei de graça aqui, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, a gente estava aqui, eu quero ver o que temos para esse lado aqui, que eu acho que não deve ter nada. É, provavelmente não mesmo. Ou será que tem? Aqui tem um ambiente novo, eu vou explorar antes de entrar lá, galera. Vamos ver, vai que tenha alguma novidade. Opa, tem plantinha! Ai, já valeu muito a pena ter vindo aqui. Opa! Pera! Túmulo da família! Isso aqui poderia ser um puzzle, né? E voltamos para o lugar. Então, a gente tem aquele puzzle ali que eu vou estar tentando fazer depois, tá, pessoal? Numa outra ocasião. Mas, por enquanto, eu vou seguir aqui, tá? Então, finalmente, a gente vai entrar aqui ao castelo, sei lá. Finalmente, vamos falar com... Bom Caldo. Vai em frente, eu guardo a porta. É, Bom Caldo, tá certo, viu? Nossa, que piso brilhoso. O que isso faz? Será que eu precisava ter batido aqui mesmo? Ah, ó, a gente agora pode fazer a porta, né? Palacete de cerâmica. Lugar bonito, hein? Lugar muito bonito. Aqui tudo se restaura, gente? Sério? Então, lá não tem nada a ver. Não sei porquê. Destrancar. Essa porta precisa de uma chave para ser aberta. Já vi que tem uma plantinha aqui em cima. Temos duas. Aqui vai precisar de chave também, né? Bom, galera. O único lugar que eu vejo é aqui agora. Será que a gente entra? Espírito da porta antiga. Ceifador vivo. Sinto fome de almas. Tá, galera. Depois de uns 500 mil anos, eu percebi que tem uma porta aqui, ó. Então, vamos entrar para ver qual é que é. E esse fogo aqui? Opa! Como é que eu vou fazer para matar esse bicho aqui agora? Que doido. O que eu vou fazer? Ai, consegui matar! Putz, tá. Até que enfim, hein? Nossa, cara. Tá, vamos ter que ficar avaliando, né? Vamos ter que dar uma olhada em todos os itens que tiver aqui. Só para vocês terem uma ideia, eu devo ter ficado no mínimo uns 15 minutos presa nessa parte, gente. No mínimo, tá? Tá. Tá. Eu acho que eu vou ter que acender com isso aqui, hein? Certeza. Ai, que droga! Quase. Nossa, eu vou me matar só nessa. Não é isso? Não é isso? Nossa, gente. Olha a minha vida como que foi. Metade. Ai, deixa eu pegar. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Eu acho que eu subo, né? Ai, subo. Tem uma chave ali. Beleza. Tá, já entendi. Vou ter que acender aqui o incenso, né? Assim, ó. Beleza, show. E aqui para lá. Nossa, show! Pegamos a chave. O que tem para cá? Eu não sei o que é isso até hoje. O que é aqui? Será que eu tenho que matar esses negocinhos azuis para liberar a porta ali? Nossa, a propósito, eu estou amando esse cenário. Vamos ver. Sim, eu vou ter que achar esses negocinhos azuis. Falta um. Ai, caramba. Tá ali. Ai, entendi. Eu atiro nele, ó. Boa, garota! Uhul! Estamos indo. Eita. O que faremos aqui? Será que é assim? Nossa, é assim! Caramba! Beleza. Vamos ter que andar ali. Gente, muito bom. Muito bom mesmo. Daqui, eu vou ter que vir aqui, ó. Acendeu. E essa musiquinha? Beleza. Deixa eu só quebrar aqui, ó. Para eu poder restaurar as minhas flechas. Agora, daqui, eu vou ter que acertar lá, ó. Isso, boa! Aqui para baixo tem alguma coisa? Vamos dar uma olhada, mas eu acho que não. Tem não. E bora lá. É, agora a gente vai ter que enfrentar mais um boss. Tá, ele não me ataca? Eita, pega! Eita, pega! Só que eu tô errando. Só que eu tô errando. Nossa, de primeira! Uou! Conseguimos o chefe de primeira. Que maravilha! Amei! Libertar alma! Parece que fomos abandonados aqui. Acho que ninguém vai vir abrir a porta. Uou! A gente tem que achar várias daquelas almas, então, para poder liberar a porta, hein? Eita, quem é isso? Bruxa das urnas! Olá, querido! Mas que inesperado ver um corvo por essas partes. Quer dizer que o trato foi cancelado? O que traz um serzinho adorável como você, a minha casinha? Ih, bruxa! Uhul! Eu bati na bruxa de corajosa que eu sou! Ela vazou. Vamos entrar nessa portinha aqui que cabe a gente. Tá, a gente saiu aqui. Vamos falar com o cabeça de panela aqui. Essa porta parece bem destoante, como se fosse o outro mundo. Parece um pouco com você, Bicudo. Mas talvez um tiquinho mais imponente. Tá, aí eu tenho que liberar aqui. Tenho lá embaixo e tenho essa porta. Vamos ver se eu consigo abrir aqui, ó. Aí eu usei a chave, né? Tá. Inimigo novo? Mas deu bom, eu tirei nele. Como é que eu vou fazer pra atirar na... Tá, eu vou estar naquela... Entendi. Ai, gente. Já falei pra vocês o tanto que eu tô gostando desse jogo. Olha, tem um lugar secreto aqui embaixo. Ai, ali é outra altura. Lá vai ter que ser de cima. Boa. Por que que eu atiraria neles? Ah, tem um ali, ó. Consegui. Acho que consegui. Eu quero pegar aquela plantinha que tá aqui. Então é só vir pela beirada aqui, ó. Temos quatro plantinhas. Tô conseguindo juntar, hein? Abriu a porta. Vamos ver se não tem mais nada pra gente pegar aqui. Acho que eu não perdi vida, não, né? Vamos continuar. Vamos lá. Uma chave. Tá, eu entendi o seguinte. Eu vou ter que subir... Por onde? Tá aqui, ó. O lugar de subir. Boa. Nossa, eu errei. Deixa eu pensar. Esse incenso aqui, ó. Eu acendo com fogo ali também. Mas como? Tá. Vamos ir onde dá pra ir, né? Tá. Mas como que eu acenderia? Deixa eu ver. Eu teria que acender esse fogo aqui, ó. Sabe? Tipo, dá aqui assim, ó. Um ângulo pra lá, ó. Deixa eu ver aqui, então. Deu! Aí! Boa! Pegamos a outra chave. Vamos entrar aqui pra ver o que que tem reservado. Aí! Tá. Agora tá mais difícil, né? Tá. É, galera. Tá mais difícil, porque o bicho aqui é muito fácil. Começa a saga de passar o bicho agora. Não, mas aí o bicho, não. Eu tava desviando. Não, mas aí o bicho é muito fácil. Não, mas aí o bicho tem. Esse é o bicho, não que tenha se ajustado. Ups. Não, mas aí o bicho é muito difícil. Não, mas ele não pode deixar o bicho agora. Não, mas aí o bicho é muito difícil. O bicho é muito fácil, né? Tem um bicho que tem um bicho que tem um criação. Vamos lá. Ai. Boa! Caraca, galera. Nossa, que alívio. Vocês viram linguinha, né? Libertar alma. Ela disse que eu viveria para sempre. Mas com uma cabeça de vaso? Não, obrigado. Segunda alma liberada da porta, hein? Uou! Muito bem, galera. E é depois dessa que a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu gostei. Se inscreve caso você não seja inscrito também. Deixe nos comentários o que vocês estão achando. Eu estou amando. Sério. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma